Neste sábado, Tocantinópolis enfrentou a equipe do Cametá do Pará pela segunda rodada do Brasileiro Série D 2024. A equipe tocantinense saiu com a vitória por 1 a 0 e foi aos 4 pontos no Grupo 2. A partida se encaminhava para o fim, quando às 45 do segundo tempo, o meio Gustavo Gomes garantiu a primeira vitória do Tocantinópolis no campeonato. Já o time paraense continua sem vencer na competição. Volto com vocês no estúdio.